Olá, salve, salve! Começando a Estação Cultura desta quinta-feira com muita arte e informação chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVA do Rio Grande do Sul e também pelo nosso site o tve.com.br. Hoje nós falamos sobre a edição especial da Feste Poa Literária. Também conversamos sobre o lançamento do filme Os Bravos Nunca Se Calam e tem música aqui no estúdio com os integrantes do projeto Prelúdio. Bom, começamos falando sobre cinema. Eu converso com a atriz Duda Meneghetti, que faz parte do elenco do filme Os Bravos Nunca Se Calam. A comédia, dirigida por Márcio Chornadier, estreia hoje nas salas de cinema. Duda, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Vamos falar um pouco desse filme que mistura um pouco de detetive, investigação, mas também é muito leve, é uma comédia, tudo bem? Tudo bem, obrigada por me receber. Bom, conta um pouquinho pra nós dessa história filmada no interior do Grande do Sul, isso, né? Então, não, foi gravada em Porto Alegre mesmo, em 2018, e é uma comédia investigativa, bem ao estilo Sessão da Tarde, assim, então é uma comédia leve, perfeita pra você assistir em família, levar os filhos. E vai falar sobre a história, né, desses irmãos, o Caio e a Manuela, que é a minha personagem. O pai deles acabou de morrer, e o que a princípio parecia ter sido um suicídio, de repente se transforma em um possível assassinato, e eles se veem envoltos nessa teoria da conspiração envolvendo a cidade, né, que eles moram. E tentando aí, né, pagar de detetive e descobrir o que de fato aconteceu com o pai deles. Bom, na realidade, a confusão que eu fiz na realidade é que foi filmada em Porto Alegre, mas essa cidade fictícia é como se fosse uma cidade do interior, uma cidade bem pequena do interior, aqui do Grande do Sul, isso? Isso, exatamente, é a cidade de Santa Cecília. Bom, e aí, nessa cidadezinha, as coisas acontecem de uma maneira misteriosa, e acaba misturando essa questão dessa investigação, mas também tem uns elementos muito contemporâneos, assim, a ideia do game, a ideia do livro também levar a caminhos, né, porque esse pai estava escrevendo, o Nigelês estava escrevendo um livro, e o livro é o que dá os caminhos da investigação? Exatamente, é. E é interessante também perceber que esses dois irmãos, apesar deles estarem, de ter uma certa distância entre eles, né, tanto física, porque a Manoela mora em outra cidade, quanto emocional, porque eles não são muito ligados, eles são, assim, opostos complementares, praticamente, sabe? A Manoela, ela é super centrada, ela está estudando para ser jornalista, mas, ao mesmo tempo, ela se sente um pouco perdida, né, sobre quem ela é e sobre as suas raízes, à medida que o Caio, né, que é o personagem do Edu Mendas, está completamente perdido na vida, porque ele passa jogando videogame e tal, mas ele é muito seguro de si, assim, sabe? Então, vai falar sobre essas questões, que são super pertinentes, né, sobre a nossa sociedade, além de falar também sobre os games, que está super em alta, e também sobre as teorias da conspiração, né, que nunca estiveram tão em voga como nesse momento, assim, né, e como essas teorias podem acabar movimentando algumas coisas que, assim, que não fazem sentido nenhum, sabe? Pois é, e o filme dá até um caminho meio de RPG, assim, dessa ideia de usar o livro como um caminho para descobrir e ir para novas fases, uma ideia mais ou menos assim também, né? É, exato, porque essa... Porque a teoria da conspiração nada mais é do que exatamente isso, você acreditar num universo paralelo, né, praticamente, assim. Então, o filme faz muito essa brincadeira dessa história, né, que eles estão vivendo com o game, né, com o universo dos games, assim. Bom, então o pessoal pode ir tranquilo, que vai dar boas risadas, vai desopilar um pouco da situação desse mundo que a gente está vivendo muito pesado, mas ao mesmo tempo tem vários momentos que vai puxar para a realidade, né, vai dar para pensar também sobre a situação que a gente vive nesse momento também, né? Exatamente, é o tipo de filme que eu adoro, que é aquele filme super leve, que vai te fazer rir, mas também quando você menos espera, você vai estar fazendo paralelos com a realidade e repetindo também, né, sobre o que a gente está vivendo. Então, é incrível. Bom, excelente aí, mais um convite para a produção audiovisual, feita aqui no Rio Grande do Sul, com produtores, com pessoas aqui do Rio Grande do Sul. Importante essa primeira semana, né, de encartar nos cinemas, então, para a galera ir junto, comparecer, porque a importância, a permanência nas salas se define muito a partir dessa primeira semana. Então, um convite para os bravos, nunca se calam, somente na sala de cinema. A partir de hoje, classificação livre, então, só chegar. Obrigado, sucesso para vocês. Muito obrigada. E até a próxima. Até. Bom, seguimos o Estação Cultura desta quinta-feira, com a primeira canção interpretada pelos músicos do Projeto Prelúgio, que participam amanhã do espetáculo musical, em comemoração aos 40 anos do projeto. Com mais vazio, Encaro a espera Com impaciência E os olhos de ninguém Dou colo ao meu eu E aconchego sem jeito E a ânsia de sermos dois e três e quatro e cinco E as mil coisas que saíam A mídia de sermos dois e três e quatro e cinco E a ânsia de sermos dois e três e quatro e cinco E imagem no mesmo E veja Preencho vazio Com mais vazio Encaro a espera Com impacência No colo ao meu eu E aconchego sem jeito A esperança E a ânsia de sermos Dois e três e quatro e cinco E as mil coisas que sonhei Muito bem! Bom, o Miguel mesmo segue no projeto, no prelúdio, a Nina já foi, a Luna, e ambos vão participar do show que acontece amanhã em homenagem aos 40 anos do projeto. No segundo bloco tem mais música com mais participantes do evento e a gente conversa sobre esse show também. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Encaro a espera Ali, a olhar pro nada Sob o vão da escada Que eleva o chão Ao alto Assim, a olhar pra dentro Procurando o centro Onde nasce a dor Tão perto Tão perto No deserto do meu coração Eu vi Tua bela imagem Formando miragem Em todo esplendor E assim E assim Mergulhei no oásis Cego O kamikaze Cumprindo a missão Ali Ali Ao olhar pro nada Sob o vão da escada Que eleva o chão Ao alto O mau salto No torpo Passou Feito um pé de vento No meu pensamento Trazendo a visão Do riso De um sorriso Abassalador Assim Procurando o centro Procurando o centro Onde nasce Tão perto No deserto do meu coração Eu vi Tua bela imagem Formando miragem Em todo esplendor Em fim Mergulhei no oásis Cego O kamikaze Cumprindo a missão Eu vi Tua bela imagem Tua bela imagem Formando miragem Em todo esplendor Em fim Mergulhei no oásis Cego O kamikaze Muito bem, a Estação Cultura desta quinta-feira está recebendo os músicos do Projeto Prelúdio que celebra seus 40 anos de história com o show amanhã No palco do Teatro do Sesc no centro de Porto Alegre se apresentarão mais de 30 artistas dentre alunos, ex-alunos professores e ex-professores da comunidade preludiana O espetáculo tem entrada franca O Yuri Correia é atual coordenador do Projeto Prelúdio Yuri E pessoal seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura Bom, conta para nós um pouquinho antes da gente falar um pouco mais do espetáculo da trajetória do Prelúdio desses 40 anos Tudo bem? Tudo bem, Edomício Obrigado É um prazer enorme a gente estar aqui nesse espaço tão bacana e poder falar desse projeto O Projeto Prelúdio foi criado é um projeto de educação musical que oferece educação musical para crianças e jovens de 5 a 17 anos Ele foi criado na URGS e depois a partir de 2009 migrou para o Instituto Federal do Rio Grande do Sul o IFRS onde está até hoje e desde então segue a sua trajetória de oferta de educação musical pública e gratuita para crianças e jovens a partir dos 5 anos até os 17 Então é uma trajetória uma longa trajetória de formação cultural de formação musical básica para centenas de crianças e de jovens de Porto Alegre e região metropolitana e agora há pouco a gente teve a oportunidade de ouvir aqui já uma dessas ex-alunas a Nina que acabou de cantar aqui com o Miguel no bloco anterior o Miguel que é nosso prof lá no IFRS colega meu do Pablo da Thais e da Fernanda que estão aqui comigo então é um prazer estar aqui Bom, o Prelúdio que virou uma referência aqui no Estado na questão do ensino iniciação musical para esses jovens e para crianças e dessa vez e muita gente que vem aqui muitas vezes músicos se encontram e dizem pô, eu te conheço do Prelúdio às vezes músicos se encontram dentro do próprio estúdio que tem essa referência muitos começaram então a gente tem muita gente que está hoje na música não só na composição popular mas também dentro da própria universidade e pesquisadores de música também que passaram pelo Prelúdio Exatamente a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa história de formação de artistas de professores de música de educadores musicais em escola em universidades músicos de orquestra músicos de música popular artistas mais ou menos renomados na cultura do Rio Grande do Sul e do Brasil especialmente a gente tem muito orgulho de promover esses encontros como tu mencionaste o Prelúdio ele é feito além do ensino de música ele é feito também desses encontros que acontecem no Prelúdio e agora a gente também tem oportunidade de nesse show promover um grande número de encontros especiais para esse momento onde a gente está comemorando 40 anos Bom, 40 anos saímos aí de um momento de afastamento de isolamento de quarentena então uma celebração grande como é que vai funcionar então esse momento de encontro muitos músicos e com a entrada franca que é importante também que é o encontro com a comunidade sempre foi essa ideia sempre sempre foi a ideia de democratizar o ensino de música de democratizar a cultura de democratizar a música então esse show também é isso e muito interessante que a gente lançou convites para ex-alunos ex-profes de encontros que não tinham acontecido ainda encontros artísticos que não tinham acontecido entre as pessoas e eles toparam essas pessoas toparam porque o Prelúdio tem essa as pessoas tem muito carinho pelo Prelúdio toparam e vão participar e vão fazer números como esse que a gente acabou de ouvir em seguida a gente vai ouvir mais um com a Nina e com o Miguel além disso olha tem um 100 números de artistas vou ler alguns aqui tem Esmalha tem André Cavaleiro tem Gia Presser tem me ajuda aí Pablo Adriana Defente olha imagina mais de 30 artistas da cena cultural de Porto Alegre que tiveram suas vidas impactadas pelo Prelúdio e vale a pena agradecer muito especialmente ao IFE Instituto Ferrado Rio Grande do Sul a Pro Reitoria de Extensão que com o apoio com o apoio da ProEx do IFRS a gente está conseguindo fazer esse show e também mencionar a criadora do Prelúdio a professora Nidia Kiefer que há 40 anos atrás teve em conjunto com outros colegas profs de música essa ideia de bolar um projeto de educação musical diferenciado que oferece esse tipo de educação musical para crianças e jovens de Porto Alegre e segue prestando esse serviço lembrando que música não é só para quem está nos palcos não só para quem está pesquisando para quem está nas universidades mas impacta na vida transforma os seres humanos também qualquer um que toca um instrumento ou passou por uma aula de música é impactado de uma forma se transforma num cidadão muito melhor bom então projeto prelúgio 40 anos de música amanhã a partir das 20 horas teatro do Sesc Helena Alberto Bins com entrada franca queria mais uma vez agradecer a presença de vocês parabenizar pelo trabalho e daqui a pouquinho a gente ouve mais música bom no domingo dia 20 começa a edição especial da festa boa literária que vai ocupar espaços de Porto Alegre como o teatro Dante Barone Agulha e o espaço 512 para falar sobre essa edição especial nós estamos recebendo a escritora e poeta Eliana Marques Eliana seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura deixa eu deixar o microfone aqui na tua mão Eliana tipo um momento também de encontro a gente falou de outro tipo de encontro um encontro que vai acontecer do pessoal da música mas dessa vez o pessoal da literatura da escrita vai poder se encontrar já que a última edição do Festival Literária não aconteceu presencialmente e essa é uma extensão da edição anterior isso Eliana tudo bem? Tomício é uma grande alegria estar aqui contigo e sim vamos para uma edição especial especialíssima da Festival Literária e teremos poetas escritores mas também teremos músicos gente da música junto com o pessoal da literatura será uma grande celebração então a Festival Literária começa justamente no dia 20 de novembro dia nacional da consciência negra e se estende até 23 de novembro e ainda luxuosamente nós teremos um pós-fácil no dia 25 de novembro na livraria Circula e é muito interessante porque se a última Festival Literária que se realizou em 2021 foi totalmente virtual esta será presencial a curadoria da Festival Literária trouxe então para Porto Alegre grandes nomes da literatura como Ana Maria Gonçalves como Sérgio Vaz foram os homenageados da última edição que está estendida homenageados da 13ª edição que ocorreu em 2021 e que agora participam dessa edição especial eu diria Domício que se fecha um ciclo poético com essa edição agora de novembro a questão da música também vale lembrar que a Festival também tem esse destaque de pensar a palavra não só a palavra escrita mas a palavra falada e a palavra cantada também então os shows também são muito pensados nesse aspecto também de pessoas que tem uma escrita apurada nas suas músicas também exatamente nós podemos falar no campo da música da Negra Jack da Pamela Amaro no campo da literatura que também tem a sua sonoridade específica do Marlon Pires Ramos que inclusive lançará o seu segundo livro durante a Festival Literária e muito importante Domício no dia 23 de novembro no Teatro Dante Barone a homenageada Ana Maria Gonçalves o homenageado Sérgio Vaz conversarão com a poeta Luna Vitrolira às 19h essa conversa é imperdível imperdível a Luna que também é uma pessoa que está sempre presente em várias edições uma poeta do Recife mas que está muito presente em Porto Alegre justamente nesse intercâmbio com a Festival Literária também a Festival tem isso de maravilhoso é essa integração entre em primeiro lugar vários pontos do Rio Grande do Sul depois Rio Grande do Sul Pernambuco Bahia São Paulo Minas Gerais é de fato uma integração entre as várias falas entre as várias formas de se fazer poesia e você vai estar numa mesa também você também tem um evento entre tantos eventos que estão por ali sim no dia 20 de novembro data da abertura às 17 horas e 30 minutos eu participo de uma mesa conversando com Luna Vitrolira com mediação da poeta radicada aqui no Rio Grande do Sul a poeta argentina Marian Pessá e vamos conversar sobre criação poética sobre processos de criação e transformação da palavra na poesia vamos conversar sobre a mulher na poesia sobre a mulher negra na poesia também será um papo imperdível Bom, a Marian Pessá que também é uma poeta que trabalha muito a questão do feminismo há bastante tempo bem destacada esse trabalho dela já aqui no Rio Grande do Sul justamente nessa temática Exato a Marian Pessá é uma anarquista feminista que inclusive está preparando esse encontro a partir de uma concepção feminista da palavra inclusive no encontro que nós tivemos ela me questionou sobre essa questão da mulher e do feminismo e aí nós ficamos com isso bom, vamos falar que se trata de uma concepção feminista e no encontro nós discutimos essa questão da mulher ou do feminino na poesia ou na literatura então esse papo vai ser imperdível também Domício Bom, são várias possibilidades que a literatura nos dá abertas ali no Fast Poa Literária então de 20 a 23 de novembro no arroba Fast Poa Literária a gente pode pegar toda a programação lá pelo Instagram ela está completinha e toda a programação ela é com entrada franca né acesso gratuito mas a curadoria pede que cada um leve um quilo de alimento não perecível excelente para a gente conseguir tipo espraiar e ir mais adiante com essa ideia de acalentar também e abranger outras pessoas com não só a ideia mas também o conforto de pessoas que estão em situação um pouco mais vulnerável muito mais vulnerável que a nossa Eliane queria mais uma vez agradecer a tua presença aqui e desejar para ti uma boa Fast Poa e a todos os participantes por exemplo ao Fernando que é um grande guerreiro o Fernando Ramos que consegue fazer cada edição com muito trabalho e todo o pessoal envolvido certo? Obrigadão certo muito obrigada esperamos também a 14ª edição da Fast Poa Literária muito obrigada Domício certo até mais bom e com a Ana Nikolaevski e o Miguel Besnos que participam do show em homenagem aos 40 anos do projeto Prelúdio que acontece amanhã nós encerramos o Estação Cultura de hoje a gente tem um novo encontro a sexta-feira amanhã a partir das 6 horas da tarde até amanhã obrigado pela companhia até lá e um pouco mais de música o que está acontecendo o que está acontecendo até amanhã A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL